Olá, sejam bem-vindos ao canal Bulapete. Por que alguns cães comem fezes? Comer fezes é um dos hábitos mais repugnantes dos cães. Coprofagia é o ato de comer fezes e é relativamente comum em cães. Mas como você pode impedir que seu cachorro coma fezes? Assista o vídeo até o final e descubra o que você pode fazer para resolver esse problema. Mas antes de continuarmos, se você gosta do nosso canal, se curte os nossos vídeos, inscreva-se no canal Bulapete. As razões pelas quais alguns cães comem fezes não são totalmente conhecidas, mas existem algumas teorias. É possível que seja por instinto, fome, estresse ou doença. Você pode observar que as mães lambem instintivamente os seus filhotes, o que inclui a ingestão das fezes deles. Este comportamento materno normal mantém os filhotes e seu ambiente limpos. E muitos desses filhotes começam a comer fezes ainda jovens. Alguns crescem e deixam esse comportamento, enquanto outros continuam na idade adulta. Comer as fezes de outras espécies também é considerado um comportamento natural. Se você tem um gato em casa, pode notar que o cachorro não consegue ficar longe da caixa sanitária. A maioria dos cães adora o gosto das fezes de gato. Talvez seja por causa das dietas ricas em proteínas que os gatos têm. Uma outra causa do cão comer fezes pode ser a fome ou mesmo a desnutrição grave que faz com que ele coma qualquer coisa que encontrar. Alguns cães, embora bem nutridos, passam fome o tempo todo. Isso pode ser um sinal de doença ou simplesmente a personalidade do cão. Muitos cães são completamente obcecados por comida e ingerem qualquer coisa que tenha um gosto bom para eles. Infelizmente, muitos cães parecem gostar do sabor das fezes. Algumas pessoas acreditam que os cães comem fezes quando está faltando algo em suas dietas. Mas a maioria dos veterinários afirma que essa não é, na verdade, a causa da coprofagia. Um cão com medo ou sob muito estresse pode também comer suas próprias fezes. Em alguns casos, isso pode ser um tipo de mecanismo de autoalimentação. No entanto, se um cão é punido por defecação inadequada ou outra ação relacionada às fezes, ele pode associar a punição à presença de fezes. Ao comer as fezes, ele está removendo a evidência para evitar o castigo. Certas doenças e enfermidades também podem fazer com que um cão coma fezes. Um dos sintomas de algumas doenças é o aumento do apetite ou ingestão de itens inadequados. Uma doença que altera a consistência ou o cheiro das fezes pode encorajar o cão a comer suas próprias fezes. O início súbito da coprofagia exige um exame veterinário. Sabe-se que alguns cães com demência e outras doenças cerebrais começam a comer fezes. Isso pode ser devido à confusão e desorientação causadas pela doença. Mas quais são os riscos de cães comerem fezes? Geralmente é pouco perigoso para um cão comer suas próprias fezes. No entanto, as bactérias e parasitas dessas fezes podem ser transmitidos a humanos e outros animais por meio do contato com a boca e a saliva do cão. Se você não conseguir evitar que seu cão coma fezes, lave bem as mãos se tiver contato com a boca e saliva do cão. Quando um cão come as fezes de outro animal, ele corre o risco de ingerir ovos de parasitas intestinais e bactérias potencialmente nocivas que podem facilmente causar doenças. Um cão que costuma comer fezes de outros animais deve passar por análises fecais frequentes por um veterinário. E como eu posso impedir que meu cachorro coma fezes? Depois de descartar os problemas médicos como causa da coprofagia, você deve abordar o comportamento. Como comer fezes é considerado um comportamento autorecompensador, pode ser difícil reverter. Em primeiro lugar, certifique-se de que seu quintal está livre de resíduos animais. Pegue as fezes do seu cão o mais rápido possível após a defecação. Mantenha seu cão na coleira ao defecar. Se a atenção dele for para as fezes, imediatamente volte a atenção dele para você. Recompense-o por prestar atenção em você com uma guloseima saborosa e em seguida pegue as fezes e descarte-as imediatamente. Se o seu cão começou a comer as fezes recentemente, ou se a quantidade que ele está comendo está causando preocupação, fale com seu veterinário e tente desencorajar esse comportamento o mais cedo possível. Bom, espero ter ajudado de alguma forma. Peço que inscreva-se no canal Bula Pet, dê o seu gostei e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos e familiares que possuem animais de estimação. Agradeço muito a sua audiência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.